A gente linda, lowkitches e lowkitches da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo. Posso fazer uma pergunta? Sim, para começar o nosso vídeo. Estamos no verão, estamos no inverno, estamos no outono, estamos no... Não estou a perceber a primavera, não sei. Não sei, estou um bocado confusa. São Pedro. Está tudo bem aí? Não te enganaste a clicar ali nos botões quaisquer? Não? Não sei. Bem, a gente bonita, hoje vamos abrir uma box. Hoje vamos ver coisas bonitas. Hoje vamos abrir uma encomenda da Notino. Adoro a Notino, vocês sabem. Esta caixita é amara, é gostosa, é maravilhosa. Basicamente, para vos explicar, vocês na Notino, Notino é um site online, vocês podem comprar perfumes muito mais baratos do que aqui. Vocês podem comprar produtos de higiene, produtos, muita coisa. Vocês vão ver aqui produtinhos que eles também têm lá, maquilhagem, muita maquilhagem, muita coisa incrível de beleza, que vocês conseguem a preços muito mais maravilhosos e conseguem um serviço ótimo, rápido, fácil e sem porquês. E eu adoro. Portanto, eu e o meu melhor amigo, Sr. Sisato, apresento-vos, vamos abrir aqui esta beira, porque eu preciso rapidamente saber o que é que está aqui dentro. Pronto, então, vamos abrir mesmo a caixa e vamos ver juntos como é que isto é. Como é que isto vem, para vocês terem a percepção de como é que vem embalado, porque é maravilhoso o serviço de embalamento. Estão a ver? Está assim. Pronto, então, vamos tirar isto, que é assim, estão a ver, tipo um popinho. E depois temos o quê? Mais papel de bolha. É embrulhar um, dois, três, três montinhos de... Está bem, temos aqui um, temos aqui outro, temos aqui outro. Isto aqui é pesado? Temos aqui outro e depois temos aqui, no fundo, mais bolinhas. Esta é a primeira coisa que eu tenho de bem a dizer sobre o Nautino. Os produtos vêm super bem embalados. Eu adoro isso neles, portanto, estou maravilhada e já estou ansiosa. Eu sei, obviamente, porque é que me comendei, mas eu já não me lembro e adoro isso. Hashtag, plástico de bolha, para quem adora fazer isto, isto é maravilhoso. Vá, vá. Então, vamos lá começar a abrir isto. Vamos ver, isto desenrola, desenrola, nunca mais desenrola. Ok, primeiro item, temos aqui uma velinha da Enki Candle. Eles têm as grandes, eles têm as pequenas. Eu acho que em Vandivir, uma das grandes. Tenho quase certeza que sim, acho que sim. Esta aqui é a Riviera Space, portanto... Que bom! Isto cheira a fancy, deixa-me abri-la. Não me sei dizer o que é que isto cheira. Isto diz que White Pure Natural Extracts Escape in Riviera. Riviera Escape. Gente, cheira tão bem. Mas não estou a conseguir mesmo descrever-vos. É tipo, cheirinho de casa de banho, fresquinho, mar, flores, acordar num sítio paradisíaco. É isto. Después, oh meu Deus. Adoro a pessoa, tem uma escovinha elétrica, não é? Então mandem vir estas escovitas, que têm assim uma borrachinha dentro. Que já há muito tempo que eu não encontrava à venda, eu encontrei a Notino. Plus para a Notino também. Isto custou à volta de 9€, acho eu, não sei, não quero dizer as neiras. Eu vou deixar os preços todos direitinhos aqui embaixo, aliás, os links direitinhos. Mas de qualquer das formas foi mais barato do que se eu comprasse aqui. Elas têm 3 e foi super acessível e diz que é 3D White e é da Albia e eu adoro. Depois, olha aí ele! Tadá! Há muito tempo que eu queria experimentar este baby e ainda não tinha experimentado, nunca mais, nunca mais. Nunca tinha mandado vir que é este, o Embryolisse. Eu mandei vir assim em pequenininho para também, se eu não gostar, não é? Que eu acho que vai ser difícil porque toda a gente diz muito bem deste creme, como primer, como hidratante, como máscara facial. Dizem maravilhas sobre ele. Ele é da Embryolisse, chama-se o L'Eto Creme Concentré. Este é o Concentré, não sei se são todos Concentré, se calhar são todos Concentré. De qualquer das formas, este aqui pareceu-me bem para eu testar. Acho que não vou abrir, acho que depois testo. Não sei, testo aqui com o bolo, posso testar, vamos lá abrir. Cheira super bem, é super suave, ele já fica sequinho. Eu estou a perceber porque é que as pessoas gostam disto como primer, porque ele não é pegajoso, mas deixa a pele muito lisinha por todo. Portanto, faz um efeito blur, faz um efeito tipo alisado. Não é blur, é lisado. Me like it. Vamos testar mais isto, não sei. Não sei, vamos ver. Mandem vir a minha amada. Maravilhosa, obrigada, que saudades que eu tinha de ti. Eu acabei esta base, sei lá, há dois dias e já estava cheia de saudades. Esta base, gente, é maravilhosa, eu adoro, é maravilhosa. Consigo a mais baratinha na Notine, portanto... Eu já falei sobre ela imensas vezes aqui no canal, portanto eu não vou estar a repetir-me. Eu adoro esta base, é maravilhosa. É matte, mas funciona super bem. Se vocês quiserem ver mais assuntos de base, eu vou deixar aqui. Mandem vir um cremito da L'Occitane. É verdade, a Notine também vende L'Occitane. Eu não sei outro site assim online que vocês consigam encontrar L'Occitane. Eu fiquei maravilhada por ter lá. E eu estou ansiosa por abrir isto, porque uma amiga me ofereceu aquelas mascarinhas pequenininhas e que era de cheiro a peónia e eu fiquei apaixonada pelo perfume. E então agora estou a tentar... Eu ainda não cheirei. Eu quero muito que isto seja exatamente o mesmo cheirinho. Não sei. Deixem-me ver. Não sei, não estou conseguindo sentir o cheiro. Eu nem é, sinceramente, por ser um creme de mãos. Isto é um cremezinho de mãos da L'Occitane. Mas é mesmo só pelo cheirinho. Para eu conseguir o cheirinho novamente. Ai, é muito bom. É muito bom. E os cremes da L'Occitane são super hidratantes. Vocês parecem que querem se livrar da hidratação e não conseguem. Ela é super hidratante. Deixem-me colocar aqui já, porque eu preciso disto na minha vida. As embalagens são, tipo assim, metálicas, mas sem ser metálicas. Muito bonitinhas. Maravilhosas. Depois, mais um montinho. Vamos ver o que é que tem neste. Então, o primeiro... O primeiro é este amor. Este amor para a vida toda. É este lindo. Este é um bocadinho maior. Tem 200 mililitros. O outro não tinha 200 mililitros. É um bocadinho maior. Oh, que bueno. Então, este é o maravilhoso, amado da Sara. Para quem me segue aqui há algum tempo, já sabe que eu estou apaixonada por estas mousses da Nivea. São basicamente mousses de banho. Vocês fazem assim uma maravilhosa na vossa mapa. Vocês querem ver? Vamos ver. Vamos ver aqui uma mousse. Opa. Vamos lá. Olhem para isto. Olhem. 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 Vocês estão a ver esta coisa? Vocês estão a perceber esta coisa? Estão a entender? Super macia. Super cheirosa. Bem, agora parece... Não vai dar, né? Estas mousses são maravilhosas. São super práticas porque vocês não precisam de nada na vossa informação. E depois é uma macias no vosso corpo extraordinária. Lá no Anotino também são super mais baratas. E eu, sinceramente, não encontrei ainda em supermercados aqui em Portugal. Portanto, só encontro mesmo online. Se vocês conhecem algum sítio onde isto se venda, digam-me porque eu não sei. Sinceramente, só consigo encontrar online lá. Eu pecho nem para este produtinho porque o comprei na Alemanha. Mas eu acho que em Portugal ainda não apareceu. Mesmo assim, eu consigo ao mesmo preço, às vezes, mais barato do que propriamente em lojas na Alemanha. Porque essas coisas já são bem baratinhas. Portanto, adoram. Depois, ainda da Nivea, temos aqui, acho eu, exatamente. Temos aqui um Care Diamond. Acho que isto é um creme... Não. Isto é um gel? Não sei. Care Shower. O que é isso? Mas acho que é tipo um gel de banho. Não é gel. Ele não é gel. É mais um cremezinho de banho. Mas, deixa-me sentir o cheiro. Eu senti o cheiro e nem senti. Muito bom. É tipo... Fruta? Não. É doce. Não estou a perceber o que é que é. Mas cheira bem. Like it. E também é super baratinho. Estes produtinhos, assim, compensam super comprar neste site. Porque você tem que comprar e tem, não é verdade? Então compram online, ficam mais baratos. Não têm que se chatear, não têm que carregar isto no saco das compras. Vem ter a casa super rápido em dois dias. As encomendas estão em vossa casa, que é super incrível. Portanto, adoro. Último saquito. Este aqui é pesadote. Eu acho que isto é só a velhinha. Não sei. É. É. Viking Candle. Gigante. Meu Deus. Deus. E aqui está ela. Linda. Maravilhosa. Também muito mais barata do que em lojas físicas aqui em Portugal. Portanto, chegou. Intacta. Maravilhosa. Vocês viram? Eu abri a caixa aqui convosco. Portanto, ela está... Carseirinho. Ai, meu Deus. Eu gostava de explicar. Ela é Sea Salt and Satch. Acho que é isto. Ok. Isto cheira. Também. Viking Candle é mesmo uma marca de velas que é de louvar. O cheirinho dela. É maravilhoso. Estou feliz. Estou contente. Por isso, hoje estou feliz e canto só por causa da Notino. Estou muito feliz. Estou muito, muito, muito contentita com estas aquisições minhas. Portanto, se vocês querem, ou aí são as minhas dicas, gente. Ou aí são as minhas dicas porque vale muito, muito a pena. Eu vou deixar o site aqui em baixo, todos os links também, se vocês quiserem comprar exatamente igual ou parecido. Está tudo lá, zente. Aproveitem. Porque eu não sei até quanto tempo há coisas boas que desaparecem na vida. Portanto, estas coisas boas que são promoções, preços mais baratos, coisas maravilhosas, elas têm tendência a desaparecer, não é? Não sei. Se calhar não. Mas eu tenho medo que elas desapareçam. Portanto, aproveitem enquanto elas ainda existem. A Notino vale muito, muito a pena. Eu gosto imenso. Serviço super rápido, super bom. Embalação maravilhosa. Chegou uma vela de vidro super pesada. A minha casa em perfeitas condições, gente. Portanto, não temos que nos preocupar com o envio. Elas são maravilhosas. Eu estou apaixonada. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu fiquei LOCKED. Eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui em baixo se vocês gostaram. Se vocês já conheciam a Notino. Se vocês não conheciam. O que é que vocês compram lá? Quando é que vocês compram? Coisas que me recomendem a eu comprar lá. Porque estas compritas que eu fiz aqui foram muito das indicações que vocês me deram também. Portanto, digam-me mais coisas que eu devo adquirir por lá. Este cheirinho nas minhas mãos. Está mara. Está todo um cheiro aqui. Isto tem um perfume no ar. É o Eki Candle. É a L'Occitane. A minha espuminha de baima. Ai, adoro. Estou encantada. Comentem-me aqui em baixo. Isso tudo. Muito direitito. Deixem um gosto aqui para mim. Aqui. Subscrevam o canal. Ativem as indicações. Sigam nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Fiquem a par de tudo por lá. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem o vosso gosto. Mais uma vez. Já está. Obrigada. Ok? Um beijinho muito grande. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau.